Preciso de alguém para ganhar 100 dólares no CSGO.net. O nome dele é Lula Tá Na Área. Mano, se o Lula tá na área, em tese, os 100 dólares que ele ganhou divide por todos do chat, né? Ou não? Tô brincando, porra. Vamos lá. Vamos depositar aqui, ó, cupom GODI, 40% de bônus, 100 dólares, vai virar 140 e bora lá. 140 dólares na conta do Lula Tá Na Área. Vou aqui no aprimoramento e vou tentar ganhar uma faquinha pra ele. Deixa eu só ver o que que já tem no inventário, né? Só pra ter uma noção. Ó, não tem nada. Não tem faca, tem uma AK, tem uma ALP, tem uma M4. Antes de qualquer coisa, irmão, vou te ensinar a jogar de M4, tá? Você não se usa M4A4, irmão. Não se usa M4A4 e M4A1. Eu tenho certeza que você só usa M4A4 porque você não tem skin de M4A1. Eu vou pegar uma skin de M4A1 pra você, antes de qualquer coisa, tá? Essa daqui é bonita também. Lá, no Lula não ganhou com 17%. Será que o Lula ganha com 13%? Você ganhou com o rimo. Não. Aí é foda. Agora é 13. Ah, o Lula ganhou com o número dele. Justo, justo. Tá ok, tá ok. Agora vamos para uma faquinha. Tem que ser uma faca que aceite quatro dedos. Não dá pra ser uma carambite. Será que o 13 dá double? Vamos ver. Tem que ser a navaja por quê, guys? Por que que tem que ser a navaja? Pra caber na mão certinho, entendeu? Mas não tá vindo, velho. A estratégia que a gente tá fazendo não tá equivocada. A gente tem que dar uma faca pequena. Mas, na verdade, o Lula gosta das grandes. E ele quer uma Bowie Ultra Violet, velho. Era isso, porra. Era isso. Ele queria dar as grandes, caralho. Mano, depositamos 100 dólares na conta dele. Já pegamos uma M4 de 17. Uma faquinha de 126. Ou seja, já estamos no lucro. E ainda tem aqui, ó. 30 dólares pra tentar uma luva. Aqui, ó. Vermelha a luva aqui, ó. 13%. Vai. Será que vem duas em seguida? Caralho! Vem a luva também! Tá porra, irmão! Mano, o menino... Tá roubando o site, velho. Tá roubando o site. Tá profitando. Profitando a pena. Ó, chegou aqui a M4. Chegou aqui a luva. Agora só falta chegar a faca. Uma USP que o conforme é de vamos de all-in na USP que o conforme pra ele, velho. É isso. Não veio. Mas, irmão, só agradece que com 100 dólares, tu ganhou uma faca de 130, uma luva de 70 e uma M4 de 17. Profite infinito, papito. Só pra ter uma noção, velho. A luva que ele ganhou vale 400 reais, a M4 mais 90. Então, praticamente 500 reais, né? 100 dólares, 100 reais. 400. Só aqui já deu o lucro. Já voltou o dinheiro. A luva e a M4. Agora vai chegar... Ih, já chegou a faquinha. Já chegou. Chegou a faquinha. Ela veio stat-trek field-tested, tá? Vale mil reais, velho. Caralho. Então foi 1.500 reais. Caralho. É claro, usando o cupom GOD. 40% de buenos. Ó. Caralho. Que facona da hora, velho. Aí a luva. Veio com float 062 pra uma veterana. Tem que tá ok, velho. Agora tá de luvinha. E agora a M4. Por último, mas não menos... Mano, essa M4 é muito louca, velho. Olha isso. Agora você vai começar a jogar de M4x1, papito. Galera, cupom GOD no CSGO.net te dá 40% de bônus. Só aproveita e participa do sorteio, tá, guys? Sorteio de 10 facas, talon. 15 mil reais em facas pra vocês aí. Pra quem usar o cupom GOD e preencher o formular do sorteio. Be you! E aí E aí